Senhor nós te louvamos, te bendizemos pelo teu nome, pela tua presença Senhor, pela tua santidade, pela tua manifestação, pelo teu Espírito Santo Deus pelas tuas obras, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor continuará fazendo pela tua igreja Obrigado Jesus, obrigado pelo sacrifício do alcalvário, obrigado pela obra expiatória da cruz Senhor, obrigado Obrigado pelo teu sangue vertido pelos nossos pecados, obrigado Senhor pelo teu corpo Pai querido que nos trouxe salvação Pai O castigo que nos traz a paz estava sobre ti Senhor, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados e nesta noite podemos render graça, glória e honra ao teu nome Senhor Bendito sejas tu Pai, para todo o sempre ó Senhor, amém Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Bendito é o nome do Senhor Você está feliz? Você tem desejo de morar lá no céu? Bendito é o nome do Senhor nosso Deus Aleluia Os irmãos podem tomar os vossos assentos Glórias ao nome do Senhor Queridos irmãos Santa Ceia E após Uma mensagem como esta Que nós acabamos de ouvir Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que os teus bens materiais Né? Os teus bens materiais Que te faz tanto bem E que faz muito bem para nós Aqui na terra Mas não vai segurar nós não, né? Não irá nos segurar aqui na terra Glórias ao nome do Senhor Você pode ter muitos bens Mas o bem maior É Jesus Cristo Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor E você está aqui Porque você está juntando Tesouro no céu Aonde a praça Não corrói O ladrão Não rouba Não é verdade? Glórias ao nome do Senhor Nós estamos aqui Ajuntando o tesouro Lá no céu Porque de lá virá O nosso amado Jesus de Nazaré Enquanto o pastor Luciano estava pregando Eu até dei uma tocada Aqui no 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 Pastor Alceu E disse para ele Quando a igreja subir Vai sobrar muita coisa aqui, né? Quando eu acabei de falar assim Ele já começou a dizer Vai sobrar casa Vai sobrar carro Vai sobrar caminhoneta Vai sobrar conta no banco E é assim mesmo Vai ficar tudo aqui O que nós queremos É ir morar no céu Quantos querem morar no céu? Bendito é o nome do Senhor Ou será que tem alguém aqui Que tem o espírito Da mulher de Ló? O espírito da mulher de Ló? Ela estava com o espírito Mão Janinho Voltado lá para Sodoma e Gomorra E ela olhou para trás Meus bens As minhas fazendas Os meus vestidos bonitos Os meus sapatos de salto alto Para as mulheres Os meus sapatos de bromo alemão Para os homens Ficou tudo lá Mas nós vamos subir Para morar no céu Deixa para lá, queridos Deixa isso para lá Amém? Glórias ao nome do Senhor Você é bem-aventurado Você está aqui Na casa de Deus Nesta noite Deus abençoe o irmão Luciano Amém? Deus abençoe o Senhor E nos abençoe